E aí, tropinha, tudo bem? Se assustou? Se assustou? Acho que você se assustou aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E hoje eu já tô com um negócio aqui na mão, ó. E não é um pandeiro, gente. Hoje vai ser bagunça aqui no meu estúdio, porque quando eu inventei fazer essas coisas, gente, faz muita bagunça, porque é tinta pra todo lado, é o mime é do todo, aí é não sei o que, não sei o que. Enfim, mas hoje eu vou fazer. Se você ainda não assistiu meus vídeos anteriores fazendo isso, tem lá no TikTok, tem no Instagram, tá tudo passando aqui e também vai estar na descrição, beleza? Eu vou até pra mostrar pra vocês depois aqui na minha parede, que tá enfeitada aqui no meu setup, bem bonitinho, e essa vai vir pra coleção agora também. Meu Deus, eu não sei o que é que eu faço mais com tanta panela. Tipo, velho, teve umas que já eram minhas panelas, de verdade, que eu tinha aqui em casa, que eu peguei e reaproveitei, e outras que eu comprei, como essa daqui, gente. Olha isso. Essa panela é perfeita pra fazer as panelas do Free Fire, por quê? Vou explicar pra você. Você tem que pegar uma panela que ela tenha um fundo bem grande aqui, e que ela seja larga, sabe? Que não seja tipo aquele fundo bem fundo, sabe? Assim, fundinho aqui e as beiradas grandes. Eu não entendi o que ele falou. Vocês entenderam? Mas tem que ser nesse estilo aqui. Aí o que é que eu faço primeiro, gente? Eu tiro esses adesivos aqui da panela. Sabe quanto que eu paguei nessa panela? Tem como você comprar uma panela baratinha, porque essa daqui eu paguei R$14,00. Então, tipo assim, vale a pena. Não é obrigado comprar uma panela de R$50,00 pra você pintar. Ou também você pode pegar uma panela velha, que nem a minha que eu peguei, que eu tinha que tava cheia de gordura, e limpei ela, depois pintei e ficou perfeito. Eu mostro pra vocês. Se liga só, gente, ó. Aqui é a minha coleção de panelas do Free Fire, que eu mesmo fiz. Essa daqui, olha que linda, gente. Essa daqui já é uma das panelas novas. Essa daqui já era uma maior zona que eu tinha. Foi cara essa panela, eu peguei e pintei. Foi a primeira que eu fiz. Essa dali também é uma das novas. E essa dali era uma encardilha que eu tinha aqui em casa, que eu peguei e aproveitei também. E aí eu coloco aqui no meu setup e fica linda e maravilhosa. E agora vamos vir com outra pra coleção, que é essa daqui, gente. A panela do Cobra, que eu irei fazer hoje pra vocês. Olha, gente, será que eu vou conseguir? Claro que eu vou conseguir, que eu sou demais. Então já vai deixando seu like aí, tá bom, gente? Bom, como eu já falei pra vocês, irei fazer a panela do Cobra. Essa panela maravilhosa aqui, gente, já faz muito tempo que eu queria fazer ela. E aí eu tava com muita preguiça, muita preguiça. Para o Peter. Vem aqui dar um oi pro povo, vem. Aqui quem é o Peter, gente. O Peter, que eu tanto falo, que fica latino toda hora que eu tô fazendo live. Né, Peter? Né, Peter? Dá tchau, tchau. Bom, e como eu falei pra vocês, irei fazer essa panela do Cobra, gente. Já estou aqui com a panela, né? E aqui eu começo a tirar esses aderimentos que vêm pra deixar a panela bem limpinha. O que é mais difícil é isso aqui de trás, velho. Porque ele é muito grindado. Se você não conseguir tirar, você põe de molho na água, que aí vai sair bem rapidinho. Mas é só você puxar direitinho, ó. Olha, dá até pra se ver no espelho. Panela, panela minha. Existe alguém mais criativa do que eu? Não, não existe. É somente você. Doença mental. O que é que eu vou precisar? Todos os materiais que eu vou usar vai estar na descrição, tá bom, galera? E outra coisa, vou só uma pausinha aqui. E se você chegou agora nesse canal, se inscreve aí pra me ajudar. Porque agora eu tô 100% focada aqui no canal, postando vídeos segunda, quarta e sexta. É? É, exatamente. Segunda, quarta e sexta. Sai todo dia, 11 horas da manhã, os vídeos aqui no canal, beleza? Mas já ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo. E manda pra teus amigos, beleza? Tintas PVA é muito bom pra pintar essas panelas, porque elas secam muito rápido. E ainda eu coloco um pouquinho no sol lá e que seca rapidão mesmo. Então qual é o primeiro passo que eu irei fazer? Eu irei pintar toda a panela de preto e depois eu irei fazer nos desenhos. Então bora lá? Ah, galera, mas antes de começar, olha, vocês devem usar esses pincéis aqui. O meu tá todo acabado porque eu sempre pinto com ele. Mas pincel de maquiagem é o que eu indico pra você pintar. Por quê? As cerdas são muito lisinhas, a não ser que você compre um pincel bom, sabe? De pintura, que seja de pelo, porque fica muito liso a pintura. Se você for comprar aqueles que vêm de papelaria, que é durinho, sabe? Parece pelo de não sei de quê. Aí você pega e você não vai conseguir pintar direito porque vai ficar um lugar canhão. Então usa esses pincéis de maquiagem de cerdas de pelo, beleza? Então vamos lá. Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And love is all we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow Pronto, tropinha. Eu já pintei a panela toda de preta. Essa frente aqui já secou porque eu deixei no sol, então seca rapidão. E agora eu vou deixar secar atrás pra gente começar a fazer os desenhos do cobra Que aí é que vai dar o efeitozão na panela E no final eu vou mostrar pra vocês um spray que eu uso, gente Que fixa tudo isso daqui e ainda deixa brilhando a panela Fica super linda Pronto, galera. A panela sequinha, seca muito rápido, gente Tipo assim, ó. Se você põe ali no sol, ela 10 segundos Já secou. É muito rápido mesmo E, gente, agora a gente vai começar Já que a panela tá toda pretinha Olha como tá linda, gente Parece a panela natural do Free Fire, né? Aquela que é toda preta. É prata, não tem, mas... Tchá, tchá, tchá Um monte de capa aqui em vocês Gente, já se inscreveu no canal? Se não, gente, se inscreve aí Ajuda nós, tá bom? Me segue lá nas redes sociais Lá no Instagram Eu sempre vou fazer enquetes lá Tipo, sabe? Segue até o Instagram da minha guilda, gente Eu tenho uma guilda que se chama LBA Losberta E, tipo, a gente tá fazendo até recrutamento pra lines novas Se você tem uma line boa que amassa Vai lá no meu Instagram O da guilda, né? Que vai tá passando aqui E aí você manda lá o nome da sua line Tudo bonitinho E aí a gente faz um teste com você, tá bom? Mas vamos lá o que interessa Vamos terminar de pintar essa panela aqui Deixa eu afastar Essa luz que fica aparecendo aí Cegando você, né? Eu vou começar fazendo, gente O desenho pela parte de trás Eu acho muito fácil a panela do cobra Então eu vou tentar já começar pela parte de trás E depois eu faço a parte da frente Vamos lá? E pra fazer o desenho Eu vou usar esse lápis de olho branco, gente Que é lápis de maquiagem mesmo Que é lápis de maquiagem mesmo Que é um traçado no olho Pega o da sua mãe, da sua irmã aí Rouba dela e vai lá passar um negócio na panela Ou você compra um baratinho, dois reais E aí vai ficar legal pra fazer o contorno aqui no preto E aí depois a gente só sai pintando Já fiz aqui o desenho da parte de trás Que tá parecendo um elefante Agora a gente vai pintar com a tinta vermelha Olha só, Tropinha Eu já pintei essa parte aqui velha Tá parecendo muito um elefante É porque eu ainda não fiz os detalhes Já pintei o cabo também E fica meio assim porque é a primeira camada Aí eu vou deixar secar Passar outras camadas em cima Pra deixar bem vermelhinho, beleza? Aí eu já volto aqui pra vocês Olha só, gente Como que ficou bem vermelhinho Aqui eu passei, eu acho que umas quatro camadas Ou três Não lembro direito Mas ficou bem vermelhinha E agora a gente vai fazer depois o quê? Os detalhes pra poder ficar parecido com a cobra, né, gente? Porque aqui a parte vermelha já tá ok Mas isso aqui eu vou deixar pra fazer no final Agora eu irei fazer a parte de dentro, gente Vamos fazer a outra parte aqui também Deixar desse jeitinho aqui E aí depois eu vou só fazendo os detalhes final Pra mostrar pra vocês Bora lá? Pronto, galerinha Já pintei a panela inteira Tipo, já fiz as partes principais Que era fazer a pintura de preto E depois fazer essas partes de dentro Aqui, ó Vermelha Ficou do mesmo tamanho Quando vocês forem fazer Vocês tem que atentar nisso, tá, gente? Pra poder ficar igual E não ficar um maior do que o outro Agora, gente Eu vou usar caneta posca Tá? Vocês encontram em qualquer papelaria Essas canetas posca aqui, gente E elas são muito boas Porque elas pegam em qualquer coisa Então Os detalhes pretos lá da cobra Aqueles desenhos que tem Eu vou fazer com a canetinha posca, beleza? E agora Vou fazer aqui rapidão E depois Já venho aqui com o resultado final Pra vocês, beleza? Esse é o spray que eu uso Eu já mostrei em um vídeo meu, galera Qual que é Ele custa uns 40 reais Aqui eu paguei 33 Tava na promoção Da Acrylex Eu uso em tudo, gente Tipo assim Ele dá pra você envernizar Dá pra você fixar A pintura E é muito legal E eu vou mostrar agora Como que ficou a minha panela do cobra E outra coisa, galera Eu já me transformei No personagem do cobra Olha só essa foto Como que ficou legal Se você quer ver o vídeo Eu vou deixar na descrição O link pra você ir lá No meu TikTok Assistir o vídeo, beleza? E também ir lá no meu Instagram Então deixa de enrolação Leberta E bora logo Mostra como que ficou essa panela Bom pessoal É isso aí Esse foi o resultado final da panela E tipo assim Vou confessar pra vocês Eu gostei bastante De como que ficou Olha isso Olha como fica brilhoso, galera Com o spray E tipo Dá uma Uma vivacidade na cor Sabe? A cor fica mais vívida Mais bonita E sabe? É muito da hora E eu amei como que ficou Como eu falei Só a partir de atrás Que eu não fiz os olhos da cobra Que eu vou fazer, né gente? Ainda E algumas coisinhas Que ficou meio manchada Mas ficou bonita também E eu vou dar uma ajeitadinha depois Mas tá top Comenta aí o que você achou E qual próxima panela Que eu faço aqui no Free Fire Se você não sabe Qual que eu já fiz Vai lá no meu Instagram Nas minhas redes sociais Porque eu já fiz quatro panelas E eu também mostrei aqui no vídeo É só você voltar Tá bom? Então Se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta que nota você dá Pra essa panela E qual panela Próxima panela do Free Fire Se você quer que eu faça, tá bom? E é isso aí, galera Um beijão pra vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui!